A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Hoje é comemorado o centésimo nono ano de nascimento do poeta alegretense Mário Quintana. E para lembrar a data, a Casa de Cultura Mário Quintana preparou uma série de eventos que são voltados para todas as idades. A programação inicia hoje e vai até o dia 14 de setembro. Desconfia dos que não fumam. Esses não têm sentimentos. Fumar é uma forma discreta de suspirar. Na Praça da Alfândega, a estátua, junto com o amigo e colega Carlos Drummond de Andrade, materializa a presença do poeta em um dos principais cenários de sua obra, a Rua da Praia. Um grande poeta do Rio Grande do Sul, habitual aqui da região, morador do Hotel Majestic, da Casa Mário Quintana. Não tem como passar nesse prédio histórico do nosso centro aqui e não lembrar dele, né? Quintana era homem urbano. Solteiro e sem filhos, morou em vários hotéis no centro da cidade. Entre eles o Hotel Royal, na Rua Marechal Floriano, e o antigo Porto Alegre Residência, na André da Rocha, que hoje é o Eco Residência. Aqui o poeta viveu os últimos sete anos de sua vida. A gerência do hotel mantém um apartamento com o mesmo imobiliário em madeira do tempo de Quintana. Embora a idade, e senso o aparente, não vos engane o velho que é que vai. Sou um pobre menino. Acreditai. Que envelheceu. Um dia. De repente. Mas sua casa mais conhecida é, sem dúvida, a que hoje leva seu nome. Quintana morou no antigo Hotel Majestic durante 13 anos. No centésimo nono ano de nascimento de Mário Quintana, a Casa de Cultura está em festa e com uma extensa programação. A grande exposição seria sobre os 75 anos do livro A Rua dos Cataventos, que é o primeiro livro do Mário Quintana, que nós fizemos todo um resgate de 1940, como o livro foi recebido pela mídia, como os críticos receberam esse primeiro livro do Mário Quintana. Na abertura das comemorações, uma performance com trechos das principais obras de Quintana. E todos esses que aí estão, atravando o meu carinho, eles passarão, eu passarinho. Era uma figura emblemática das ruas. Eu, como porto-alegrense, me orgulho muito do poeta que escreveu sobre a minha cidade. Uma poesia simples, feita para todas as pessoas entenderem o que ele queria dizer, sem complicações. Quinta-feira de tempo parcialmente nublado e temperaturas em elevação na região metropolitana de Porto Alegre. Na capital, a mínima foi de 16 e a máxima chega aos 27 graus. Em Guaíba, os termômetros marcam 26 graus à tarde. Assim como em Tramandaí, no litoral norte, onde o dia vai ser de sol com períodos de céu nublado. O governador José Evo Sartori, junto com os governantes de todos os estados brasileiros, tem encontro hoje à tarde com a presidente Dilma Rousseff. Na pauta da reunião, temas como alíquota de ICMS unificada em todo o país e apoio dos governadores contra as chamadas pautas-bomba, que podem interferir no ajuste fiscal da União. A agenda de Sartori em Brasília começou ontem com uma reunião com o ministro da Fazenda, Joaquim Levi. O governador Gaúcho, junto com o catarinense Raimundo Colombo, pediu a criação de um fundo de estímulo ao crescimento econômico, parecido com o disponível para as regiões centro-oeste, norte e nordeste. Também foi solicitada a liberação de uma linha de crédito do BNDES para a região sul. O valor proposto foi de 750 milhões de reais. Os recursos viriam a aliviar a crise financeira do Estado. O governo alega não ter dinheiro para pagar todas as obrigações legais e, por isso, amanhã, ao meio-dia, deve anunciar como serão pagos os salários deste mês. Ontem à tarde, em um encontro a portas fechadas na sede do Ceper Sindicato em Porto Alegre, representantes de 40 entidades e servidores públicos discutiram o possível parcelamento dos salários do mês de julho. Ficou acertada uma paralisação na segunda-feira. O governo gaúcho não quis comentar a decisão. 8,5% da população economicamente ativa na região metropolitana de Porto Alegre estava desempregada em junho. Em maio, a taxa era de 7,8%. Os dados são da pesquisa feita mensalmente pela FEE, pelo DIESE e pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. No sexto mês de 2015, mais de 160 mil pessoas ficaram desocupadas, um acréscimo de 15 mil na comparação com o período anterior. Apenas mil vagas novas foram criadas. A tendência de desaceleração na abertura de novos postos de trabalho começou a aparecer no início do ano. A média da renda também caiu para quem exerce atividade informal e para quem tem a carteira assinada. A falta de crescimento da economia é apontada como causa fundamental. Bom, a gente vai falar mais sobre esses dados. Estamos recebendo a coordenadora do Núcleo de Análise Socioeconômica e Estatística da FEE, a Irassema Castelo Branco. Boa tarde, Irassema. Boa tarde. Como é que ficou? Quais são os setores que apresentaram aí essa questão do desemprego? Quais os setores mais afetados com essas taxas? Os setores que foram negativos na geração de postos de trabalho nesse mês de junho foram o setor da construção e também o setor do comércio. Já o setor de serviço e o setor de construção ainda tem apresentado um resultado positivo. E a questão da renda familiar, como é que se apresentou nisso? A renda tanto dos ocupados quanto dos assalariados está em queda, boa parte desse ano de 2015. No comparativo de junho com junho de 2014, já estamos num patamar de 8% de queda, do rendimento médio real. Isso significa que as famílias, então, têm uma renda menor e com isso mais pessoas da família acabam ingressando no mercado de trabalho à procura de uma oportunidade, à procura de um emprego, para, de certa forma, manter o nível de renda dessas famílias. Sim. Bom, e dá para se considerar que agora se configura um quadro de recessão? Ou não dá para se considerar essa questão? Bom, a economia, tanto a economia brasileira como a economia gaúcha, nesse ano de 2015, os resultados têm apontado para um quadro de retração da atividade econômica até o final do ano. Isso porque nós temos um movimento de ajuste, tanto pelo governo federal e aqui no Estado também, um movimento de ajuste dado à crise financeira do Estado. Então, a economia não crescendo e se mantendo, de certa forma, negativa para o ano de 2015, isso significa que não serão gerados postos de trabalho. Não será, não irá aumentar a quantidade de pessoas admitidas. E se mantendo esse quadro, que é de ingresso de pessoas no mercado, à procura de emprego, então, tende a taxa de desemprego se manter elevada e até aumentar até o final do ano. Sim, porque tem mais pessoas procurando emprego. Mais pessoas procurando emprego. E as vacas não crescem também. E as vagas não crescem, exatamente. Bom, mas existem dados positivos nessa pesquisa. Sim, os dados positivos... Primeiro assim, para a gente dar um patamar histórico sobre a taxa de desemprego. Nós tivemos queda da taxa de desemprego desde 2004 até 2014. Então, foram 10 anos de queda da taxa de desemprego. Para fazer um comparativo, em 2003, a nossa taxa de desemprego aqui na região era de 17%. Em 2014, nós fechamos o ano com uma taxa de 5,9% de desemprego. Então, agora, em 2015, tem se mostrado um crescimento da taxa de desemprego, mas ainda assim, patamares bem menores dos picos dos anos anteriores. Outro dado positivo é que, quando se compara o crescimento da ocupação, os postos de trabalho gerados, no comparativo mês a mês com o ano anterior, nós tivemos, desde janeiro de 2014 até março de 2015, um cenário negativo. Então, cada vez mais, tínhamos uma quantidade menor de postos de trabalho em comparativo com o ano anterior. Em maio e em junho, esse cenário já se tornou positivo. Então, em maio, o nível da ocupação cresceu 1% e em junho cresceu 1,2%. Então, depois de 16 meses de taxa negativa, nós estamos com um segundo mês de taxa positiva. Então, o que acaba sendo, de certa forma, acalentador, num cenário como esse, é onde a atividade econômica tem se mostrado, de certa forma, negativa para a perspectiva até o final do ano. A região metropolitana de Porto Alegre, ela tem alguma especificidade, assim, em relação às outras regiões metropolitanas do país, para permitir um enfrentamento melhor desse desemprego ou não? É uma característica da região metropolitana de Porto Alegre? Sim. Bom, a região metropolitana de Porto Alegre, ela, nos últimos anos, foi uma das que mais apresentou um crescimento do emprego formal. Então, isso, ao longo desse período, acaba gerando para as famílias uma melhor condição de enfrentar um momento de crise ou um momento de piora do mercado de trabalho, nesse período. Conversamos com a Iracema Castelo Branco, coordenadora do Núcleo de Análise Socioeconômica e Estatística da FE. Iracema nos trouxe aí, esclarecendo um pouco mais sobre essa pesquisa de emprego e desemprego. Iracema, obrigado novamente aqui pela gentileza. Obrigado. Obrigado e boa tarde. Obrigado e boa tarde. Quinta-feira de grande variação térmica na região central. Em Santa Cruz do Sul, a mínima foi de 17 e a máxima chega aos 28 graus. O tempo fica parcialmente nublado em Santa Maria, onde os termômetros marcam 27 graus. O dia vai ser quente em Cachoeira do Sul, máxima de 30. Uma prática tem sido registrada com frequência em dezenas de cidades do país. É o abandono de carros usados em vias públicas. O Código Brasileiro de Trânsito não prevê punição para esse tipo de atitude, a não ser que o veículo esteja estacionado em local proibido. Além da poluição visual e da obstrução da via, os carros abandonados podem colaborar para a propagação de doenças. Essa situação tem preocupado a comunidade de Cachoeira do Sul na região central do estado. Moradores denunciam o abandono de vários automóveis pelas ruas da cidade e a prefeitura prepara medidas para conter essa atitude. Veja na reportagem da TV Cachoeira. Um morador de Cachoeira do Sul está incomodado com a porção de veículos abandonados nas ruas da cidade. Ele, inclusive, fotografou diversos deles. Renato, que não quis gravar entrevista, afirma que a maioria são verdadeiras latas velhas. Servem para que vários insetos se proliferem. Sem falar do espaço que ocupam. Segundo a Autoridade de Trânsito, já nesta semana, uma ação em conjunto entre o setor de trânsito e o setor de planejamento deve amenizar esse problema. Nós estaremos fazendo um monitoramento onde existem esses veículos em situação irregular, em situação de abandono. O primeiro passo, nós estaremos fazendo uma ação também educativa, onde os agentes estarão entrando em contato com as pessoas proprietárias desses veículos. É um caminho para que outras coisas venham a acontecer, que é uma delas a questão do cadastramento de um depósito, para que aí sim nós possamos ter um trabalho ainda mais eficaz, mas num primeiro momento. Esse trabalho que está para acontecer agora nos próximos dias, eu acredito que vai trazer um bom resultado para o município. Com as enchentes em diferentes cidades que atingiram mais de 50 mil pessoas, uma instituição organizada pela Fiergs já contribuiu com 30 toneladas de comida para o auxílio às vítimas. É o Banco de Alimentos que realiza há uma década e meia atividades voltadas para os necessitados. O alimento vai para a doação assim, em forma de cesta básica. Cada unidade pesa em média 12,5 kg. A gente faz uma triagem para avaliar a característica da embalagem, período de validade. Após isso, a gente faz essa montagem então de uma cesta básica, que é um passo inicial para essas famílias que estão retornando para os seus lares sem nada. Cestas prontas e o próximo desafio é organizar a distribuição destes alimentos. Nesse momento, a rede de bancos mantida no interior é fundamental. A gente sabe qual é as localidades que tem maior necessidade em receber estes alimentos. Então, estaremos agora, na próxima segunda-feira, já fazendo a entrega de mais 50 toneladas de alimentos. A mobilização em torno das enchentes deve continuar pelo menos até setembro. A rede de bancos de alimentos existe há 15 anos e movimenta, em média, 250 toneladas por mês. O corte de verbas federais ameaça as atividades de pós-graduação em pesquisa de universidades federais do país. As consequências para o desenvolvimento da pesquisa científica é o nosso assunto com o Edson Kapp, presidente do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Bom, no início do mês, o Ministério da Educação anunciou, então, um corte de 75%, não é, na pós-graduação. O que representa esse valor, então, para o Rio Grande do Sul e para a URGS, especificamente? Gente, este corte da CAPES é inacreditável o que tenha acontecido. A CAPES tem fomentado a pós-graduação no país, nos últimos 15, 20 anos, de uma maneira muito regular, continuada e crescente, inclusive. E este ano, desde o início, nós viemos esperando que os orçamentos fossem liberados para os respectivos programas. Nós estamos em setembro, desculpe, em final de julho, início de agosto, e até agora as verbas não tinham sido liberadas. Elas foram liberadas agora, recentemente, há uma ou duas semanas, e apenas 25% do orçamento esperado foi liberado. Com isso, a pós-graduação, em todo o país, nas universidades e nas instituições federais, ela ficou parada, sem condições de convidar membros externos para a participação das bancas, sem condições de fomentar as pesquisas dos alunos, sem condições de enviar esses alunos para o exterior. Isso é preocupante e confuso, porque, enquanto, por um lado, a CAPES exige, nos seus critérios de avaliação, que as pós-graduações tenham internacionalização, que produzam pesquisas de qualidade, competitivas internacionalmente, com capacidade de serem publicadas em jornais internacionais, ela deixou de fomentar isso nos sete primeiros meses do ano de 2015. Esse corte já está sendo sentido, então? Esse corte está sendo sentido desde o início do ano. Normalmente, o orçamento é votado ou é liberado no final do ano anterior, para, a partir de fevereiro, começar a ser utilizado. Isso não aconteceu. E foi muito estranho, porque a CAPES não respondia com respostas claras quando e como as verbas eram ou seriam liberadas. Chegou agora, então, na metade do ano, julho, julho, e as verbas foram liberadas com um corte de 75%, o que é chocante. Toda a programação, alunos que estavam com previsão de sair para doutorado de sanduíche, que é fazer parte do seu doutorado, dos 48 meses de doutorado no exterior, eles também tiveram dificuldades, porque a CAPES colocou e tirou do ar o link que permite a candidatura desses candidatos, desses alunos, e isso acaba prejudicando todo o planejamento que vinha sendo muito, que vinha, sim, sendo muito coerente, regular e contínuo. E agora é problemático. Mas as bolsas, elas não foram afetadas? As bolsas não foram afetadas. Por um lado, as bolsas não deixaram, no país, não deixaram de ser pagas. Por outro lado, isso é uma boa estratégia, né, de deixar os alunos bem quietos, estão recebendo as suas bolsas, não precisam protestar. Mas e o oferecimento de novas bolsas? Isso não aconteceu. Isso pode ser afetado? Já está sendo afetado? Isso não aconteceu. O programa de pós-graduação em ginecologia obstetrícia, por exemplo, é um programa que é recente, ele foi reconhecido pela CAPES a partir de abril de 2014. Ele tem, no momento, 47 alunos, sendo 23 de doutorado e 24 de mestrado. E ele tem só seis bolsas de mestrado. E isso dificulta para aquele aluno que quer fazer dedicação exclusiva, quer focar na sua pesquisa e não fazer outras atividades, isso limita. Quais são as áreas que foram mais atingidas com esse corte? Todas as áreas. Os programas de pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul são 80 programas. E todos, todos tiveram o mesmo corte. Existe uma diferença entre os programas que têm nota de 3 a 5. Eles recebem a verba através de um programa chamado Programa de Apoio à Pós-Graduação, PROAP. E os programas 6 e 7, que têm internacionalização e são um outro patamar, recebem através do PROEX. Os dois grupos foram atingidos de maneira semelhante. Todos tiveram o corte 75% nas verbas esperadas. E, além disso, o momento em que foi liberado, então, finalmente, os valores, que é agora final de julho. E, geralmente, esses gastos têm todo um ritual de pedir três orçamentos, no caso do fomento à pesquisa do aluno. E passar por uma comissão, serem aprovados ou não. Então, agora, os programas de pós-graduação, a verba que receberam, já agradecemos que tenha vindo alguma coisa, tem agosto, setembro, outubro, até novembro mais tardar, para conseguir utilizar todo esse dinheiro. Então, atrapalha, sim, o bom andamento da pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como vinha sendo até então. Nenhum programa, eu acredito, deixa de fazer o que tem que ser feito, que é estimular os alunos. Eu também sou da posição que não é só a CAPES que tem que fomentar a pesquisa na pós-graduação. Os professores, os alunos, devem procurar outras agências de fomento, como CNPq, como se tem a Fundação Melinda e Bill Gates, outras instituições internacionais, como o Diretório Acadêmico de Intercâmbio Alemão, o COFECUB na França. Buscaram outras alternativas. Buscaram outras alternativas. Não acho que tem que ficar mamando só na CAPES, mas foi extremamente frustrante, porque foi inesperado. Está certo, então. Edson Cap, presidente do Fórum de Coordenadores da Pós-Graduação da URGS. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal, Alberto. Boa tarde. Obrigada. Não te irrites, por mais que te fizerem. Estuda a frio o coração alheio. Farás assim, do mal que lhes te querem, teu mais amável e sutil recreio. Veja daqui a pouco as atividades para comemorar os 109 anos de Mário Quintana. E a seguir, com a alta do preço da carne, consumidores mudam o cardápio. Esquece todos os poemas que fizeste. Que cada poema seja o número um. E a seguir, com a alta do preço da carne, consumidores mudam o cardápio. Um congresso internacional que acontece na Fiergues discute os benefícios do consumo de leite para a saúde. Especialistas discutem se é saudável ingerir leite e derivados por longos períodos. Leite e derivados não faltam no dia a dia do pequeno Davi. Café com leite, nescau, de tarde quando eu volto do colégio, de manhã, de noite. Atenta à saúde dos filhos, Fabiana diz que o alimento é completo. Porque tem cálcio, tem outras fontes de energia no leite. Mas apesar do entusiasmo do Davi e da mãe, alguns pesquisadores se mostram contrários ao consumo prolongado do leite e seus derivados. Para eles, o ser humano é naturalmente intolerante à lactose. Segundo especialistas, o corpo humano é programado para perder progressivamente a capacidade de absorver o açúcar presente no leite e derivados. É que a partir dos dois anos de idade, ocorre o declínio da produção de lactase, a enzima responsável por digerir a lactose. Mas segundo o vice-presidente da Federação Pan-Americana do Leite, a produção da enzima decai justamente quando o consumo da bebida diminui. Isto pode significar que quanto mais leite uma pessoa consumisse, menos intolerante ela seria. Este foi um dos temas discutidos durante um painel do Congresso Internacional do Leite, que abordou os benefícios da bebida para o ser humano. Vitaminas, minerais, macronutrientes, a graça do leite, a proteína de alto valor tenor biológico, que contém todos os aminoácidos essenciais. E principalmente também o cálcio. O leite é o alimento da dieta que aporta o cálcio necessário, principalmente para o crescimento do nosso esqueleto, nossos ossos. Atualmente, o Brasil é o quarto produtor mundial de leite, produzindo em média 34 bilhões de litros por ano. A estimativa é de que cada habitante consuma cerca de 170 litros de leite e seus derivados. O que foi tendência em outros tempos diminuiu nos últimos anos. Mas a lã e as infinitas possibilidades que esse mercado oferece têm ajudado mulheres de passo fundo na região norte a ter outra fonte de renda. E por mais que tenha reduzido, o vestuário em lã não sai da moda. É o que a gente mostra na reportagem da UPF TV. Metros de lãs e fios. Mas acredite, eles já tiveram mais em alta. A procura por este tipo de produto tem diminuído nos últimos anos. Para se ter uma ideia da mudança nesse tipo de mercado, seu leco, como é conhecido, conta que no início dos anos 90, eram 12 lojas em passo fundo. Hoje, são apenas 6 ou 7. Isso é cíclico, né? Aí, por volta de 2010, por aí, né? Aí, realmente, começou a reduzir, assim, muito grande nesse mercado, né? E aí, hoje, assim, realmente fica nesse mercado quem é bom, né? Quem não é bom e tem que ter recurso, tem que ter capital, né? Tem quem não abre a mão do tricô. Boa parte do guarda-roupas da Dona Erlite é feito pelas próprias mãos. Desde criança, tem encanto por lãs e fios. E não é só ela quem ganha com o tempinho que investe no tricô. Sai roupa para toda a família. Enquanto Dona Erlite dedica tempo para a Mimos à família, a Arlize faz peças que são parte da renda mensal. Tem sapatinhos, mantas, roupas de bebê e toucas. Diminuiu um pouco, só que de um período para cá, pelo menos do ano passado para este, deu na mídia muitas peças em crochê, em tricô. Então, as pessoas começaram a procurar novamente, bem mais do que já se procurava anteriormente. E para não perder clientes, ela encontrou uma aliada. A internet, para mim, hoje, eu faço algumas dúvidas que eu tenho. Eu acabo buscando nela, alguns modelos diferenciados eu acabo também achando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Na Serra Gaúcha, o sol aparece em meio à nebulosidade, mas as temperaturas não sobem tanto em relação ao resto do estado. Faz 23 graus em Caxias do Sul. Céu com algumas nuvens em passo fundo na região norte, máxima de 25. Tempo parcialmente nublado e máxima de 24 em Cruz Alta, no noroeste. Aquele churrasco do fim de semana ou o bife do dia a dia estão mais caros. A carne movina aumentou cerca de 19% no último ano. Atento à alta dos preços, o consumidor busca alternativas para economizar. Na hora das compras, o preço da carne pesa no bolso do consumidor. Subiu bastante, de uns dois anos para cá. Tem que comer guisada, né? O quilo da carne aumentou gradativamente nos últimos 12 meses e chegou a um acumulado de 18,36%, segundo a Associação Gaúcha de Supermercados. O quilo da costela minga saltou de R$ 13,20 para R$ 16,38. No mesmo período, o quilo do patinho subiu de R$ 19,83 para R$ 20,63. E a carne moída de primeira, de R$ 20,00, passou para R$ 24,00. Este economista explica o porquê desse aumento. Nós temos uma série de custos relacionados à energia elétrica, ao próprio combustível, porque é o frigorífico que vai buscando as propriedades. Então, todos esses elementos de alta que nós tivemos nesses últimos anos, relacionados aos nossos custos de produção nas fazendas, associados à forte elevação do preço da energia elétrica e dos combustíveis, eles foram repassados para o consumidor. Com a alta da carne bovina, a opção mais em conta é o frango, que custa, em média, R$ 6,00 o quilo. A carne suína, embora não seja muito comum nas refeições diárias do gaúcho, também é uma alternativa mais barata. Ela custa, em média, R$ 10,00 o quilo. E receitas saborosas e criativas para a carne de frango não faltam. Dá para fazer arroz, risoto, né? Fazer um monte de coisa, muito assado, com ervilha, molho com ervilha. Dá para a gente acrescentar ingredientes assim que aumentam o volume. Menos a cebola, mas dá para substituir a cebola por temperos também. Bem lembrado, dona Nilda, o preço da cebola também disparou nos últimos meses e está, em média, R$ 7,00 o quilo. A taxa anual de juros chegou ao patamar em que deve ficar até o fim de 2015, segundo analistas. O número de 14,25% estabelecido pelo Banco Central é criticado por empresários e trabalhadores, mas só deve começar a diminuir em janeiro de 2016. Dentro do sistema de metas de inflação da economia brasileira, o Bacen precisa regular os juros para que os preços não subam mais do que um percentual entre 2,5% e 6,5% ao ano. Com a taxa de remuneração das instituições financeiras em 14,25%, o consumo fica desestimulado. A diminuição da demanda provoca a redução das atividades produtivas. Por esta razão, setores empresariais e representantes dos assalariados temem um agravamento da crise. Se o país não crescer por dois trimestres consecutivos, o cenário será de recessão. Os fundos de investimento podem ser uma interessante alternativa para aplicar o dinheiro. Antes de investir, porém, é preciso conhecê-los. Quem vai nos esclarecer esse tipo de aplicação financeira é o consultor de investimentos, Sérgio Stifelman. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, o que são os fundos de investimento? Os fundos de investimento funcionam como um condomínio. Imagina um condomínio de um edifício. Tem vários moradores, cada morador desses aí vai ser o que se chama de cotista. E vai ter alguém que vai administrar, essa figura que vai fazer a administração, vai contratar o gestor, que é quem vai fazer as aplicações, tomar as decisões em relação ao fundo. Vai contratar o custodiante, que a gente chama, que é quem vai fazer a guarda eletrônica dos títulos que compõem o fundo. E, normalmente, eles estão dentro do guarda-chuva de produtos das grandes instituições financeiras. Não só das grandes, mas existe uma outra fatia de instituições um pouco menores, mas, predominantemente, no guarda-chuva de produtos das grandes instituições financeiras. Por que investir, então, nos fundos? Os fundos oferecem a seguinte alternativa, a seguinte proposta que eu considero que é o ponto mais interessante, que é a gestão. O fundo tem um gestor ou uma equipe de gestão profissionalizada, que trabalha com isso há bastante tempo, que sabe exatamente como fazer aquele fundo adquirir rentabilidade. Enquanto o investidor individual, se fosse comprar vários daqueles títulos ali, sem conhecer, teria uma grande dificuldade em fazer com que isso desse um resultado bom. Então, é um benefício para quem não conhece muito. É um benefício para quem não conhece muito. Bom, e os fundos de investimento, eles são acessíveis para o pequeno investidor também? Sim, existem fundos aí no mercado a partir de R$ 100. Claro, tem que ter alguns cuidados em relação a custos. Por exemplo, um fator importante que tem que se olhar em relação a um fundo de investimentos é a taxa de administração. A taxa de administração, simplesmente, o valor da taxa de administração, simplesmente pode fazer com que um fundo seja excelente ou seja péssimo. Com a mesma gestão, mas com uma taxa de administração maior, ele pode, inclusive, um fundo de renda fixa, pode, inclusive, perder para a caderneta de poupança. Quais são os tipos de fundos? Nós temos os fundos que existem no mercado, a grande maioria dos fundos que existem são fundos de renda fixa. Depois, nós temos fundos de ações, temos fundos de investimento imobiliário, nós temos fundos chamados multimercado, que aí teria várias subdivisões dentro deles, que são uma mistura. Eles podem ter títulos de renda fixa, podem ter títulos de renda variável, podem ter títulos públicos, podem ter títulos de empresa privada, podem investir, inclusive, em moedas estrangeiras. Claro, eles exigem uma qualidade, uma habilidade de gestão muito maior. E como o investidor pode escolher, então, entre esses fundos? Bom, depende do objetivo de cada investidor e do grau de risco que ele quer correr. Claro que um fundo de renda variável, um fundo de ações, é bem mais arriscado que um fundo de renda fixa. Então, se ele vai montar uma carteira de investimentos, isso tem que estar contemplado. Tem gente que tem muito dinheiro e aplica só em renda fixa. Tem outros que não tem tanto e aplicam mais em renda variável. Enfim, depende do objetivo de cada um. O aconselhável é ter uma grande parcela em renda fixa e algum percentual em renda variável. E como estão os fundos em relação a outros investimentos hoje? Bem, assim, o que acontece? Hoje, nós estamos numa situação, ontem a taxa de juros aumentou, estamos aí em 14,25. Essa é uma tendência que veio até agora. Não se sabe exatamente o que vai acontecer na próxima reunião. A sinalização é de que muito provavelmente não aumente a taxa. Mas o que a gente tem hoje? Uma taxa de juros alta. O que é bom fazer quando a taxa de juros é alta? Fundos que estão atrelados exatamente à Selic. Ou seja, fundos que têm títulos que estão atrelados à taxa de juros. Então, quais são os melhores fundos hoje? Hoje seria um fundo DI. Esse seria o fundo mais interessante que acompanha direto a taxa de juros. E talvez o mais conhecido, mais, vamos dizer assim, mais popular. Está certo, bom. Sérgio Stifelman, consultor de investimentos, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. A tarde vai ser quente. A tarde vai ser quente na fronteira oeste. Em Uruguaiana, o sol aparece entre nuvens e a máxima atinge os 27 graus. Mesma previsão para São Borja, máxima de 27. A Alegrete vai ter períodos de céu nublado e poucas aberturas de sol. Faz 28 graus à tarde. Maravilhas nunca faltarão ao mundo. O que sempre falta é a capacidade de senti-las e admirá-las. A seguir, nos 109 anos de Mário Quintana, estudantes da URGS levam crianças para conhecer a Casa de Cultura e descobrir histórias do poeta. Mário Quintana, estudantes da URGS. A instabilidade deve chegar à região sul do estado nesta quinta-feira. Em Bagé, a tarde vai ser de temperaturas elevadas. Faz 27 graus. Previsão de pancadas de chuva em Pelotas, máxima de 24. Muitas nuvens e possibilidade de chuva em Rio Grande. Os termômetros marcam 23 graus. Ídolos que viveram no Olímpico durante o período que jogaram nas categorias de base, juram de pés juntos, Marcelo. À noite, quando tinham que rumar para os dormitórios, eles avistavam algo no mínimo curioso. Era a chamada Mulher de Branco. Uma lenda que assombrava os garotos que mais tarde fariam a história do estádio. E é o que você confere na série de hoje do Olímpico, feita pelo TVR Repórter. E eu entrei com o programa, o plantão para sempre, Malek Toshio, o plantão esportivo, às 11 da noite. Aquele silêncio, todo mundo sabia. O único jogador que não sabia era o Ladinho. E às 11 da noite eu entrei com o programa, o Anchieta de um lado, eu do outro, falando. Fiz o panorama nacional no Maracanã, Fluminense e tanto, Flamengo e zero. Ao voltar para Porto Alegre e analisar o jogo do Grêmio anterior, com a presença do Ladinho na lateral esquerda, eu fiz análise do jogador Eurico, eu, o Anchieta, o Oberdã. E quando cheguei no Ladinho, eu comecei a criticá-lo. Mas eu não sei como é que esse atleta joga no Grêmio, ele não tem condições de jogar no Grêmio. Não sabe apoiar, não sabe... Deve ter um grande padrinho. Aí o Ladinho veio com aquela vozinha fininha, agredindo o Antônio Augusto. E tivemos que acender as luzes, terminar com o programa. E naturalmente foi um riso só, porque o Ladinho estava acreditando que o Antônio Augusto estava criticando. Mas a história que contam é que em algumas noites lá apareciam, andando pela superior do estádio, uma mulher vestindo um vestido todo branco. A mais, e todo mundo pergunta, é a mulher de branco. Que óbvio que existe, né? Tomara que ela vá junto com a... Quando o Olímpico descer, ela desça junto, desapareça. E é que todo mundo fala que... E nós que morávamos lá, nós tínhamos que passar pelo andar de cima, né? Pela parte superior do estádio. Em torno de uns 150 metros, 200 metros de... pelas cadeiras. Que era onde a gente entrava no pórtico, até a concentração dos meninos que era do outro lado. E eu lembro que 90% das vezes eu passei de olho fechado. De medo da mulher de branco, que pudesse vir que ela... Dizem, diz a lenda que ela existe. E que inclusive alguns dos guardas do clube, dos seguranças, esses que fazem a ronda à noite, já viram ela. Então eu, como eu não queria ver, eu passava e cansei de machucar e de raspar e rasgar perna e tudo mais naquelas cadeiras de ferro. Porque eu passava correndo, voando, né? De olho fechado pra não ver a mulher. Porque às vezes a gente chegava da escola 11h30, meia-noite e tal. E eu... e tudo escuro. Então lá não existia luz na parte de cima, porque as luzes do estádio é só em dia de jogo. Corpo a zaga, reforço, ganhou de uma mão no meu gol! 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 Maíro, procura para fora, para não ver, Maíro, para o gol de terra também. Bom, você pode conferir então o TV Repórter sobre a história do Olímpico na íntegra, né? Você pode conferir ali no site da TVE. Agora mais notícias do esporte aqui no Canal Aberto com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Três equipes gaúchas se preparam para a Superliga 2015 e 2016. O Bento Vôlei, de Bento Gonçalves, o Vôlei Sul, de Novo Hamburgo e o Vôlei Canoas, do técnico vitorioso para lá de vitorioso, Marcelo, o meu querido amigo Marcelo Fronconviac. Perfeito. Sempre eu, quando ia te entrevistar, eu tropeçava no teu sobrenome. Mas era só tirar o carro, Fronconviac. Tudo bem, Marcelo? Prazer em te ter aqui. Farid, um prazer muito grande estar visitando, te visitando aqui com a TVE, enfim, abrindo espaço para o esporte olímpico e um prazer enorme estar voltando para o Rio Grande do Sul depois de 11 anos afastado. Pois é, a gente estava lembrando daquele memorável time da Frango Sul, né? Foi em 94? 94 e 95. Da Frango Sul. E o Marcelo, pra quem não sabe, esses dias até são um jornal aí, equivocadamente. O Marcelo foi o primeiro, o jogador mais jovem a ganhar uma Superliga e o técnico mais jovem a ganhar uma Superliga de vôlei, né? É, sem dúvida. Eu tenho alguns títulos interessantes, assim. Participei de todos os títulos da Superliga com o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem quatro títulos de Superliga. Um com a Frango Sul, extinto da Frango Sul ginástica. Outros três com a Ubra. Foi uma importância muito grande para o vôleibol do Rio Grande do Sul, que é tão representativo no Brasil, né? Sim. Com campeões olímpicos, Paulão, com jogadores como o Renan, Paulo Roese, Gilson, enfim. André Heller, Gustavo. Gustavo, seleção, né? Seleção. Janelson, campeão olímpico, Jorge Edson também. O Rio Grande do Sul tem uma expressão muito grande nos esportes em geral e o vôleibol sempre teve atletas no masculino e no feminino que foram muito importantes, atores principais nas seleções brasileiras. Bom, depois tu tivesse um período na França, né? Que foi muito importante, né, Marcelo? Sem dúvida. Passei seis anos na França, dois anos dirigindo a Ubra e depois fiquei seis anos. Foi um projeto familiar também, além de ser um projeto profissional no sentido de eu me testar e saber das minhas potencialidades e capacidades, inclusive de domínio de uma língua estrangeira, de apresentar a cultura europeia para a minha família. A minha esposa maravilhosa, a Maura, que aceitou o desafio. Nós fomos com um garoto de sete anos, que é o Eduardo, e com um garoto de três meses, que é o Pedro. Hoje está com onze anos. Então, a gente está voltando às raízes, voltando às origens. Mas foi uma experiência muito boa, né? Porque a gente acaba se testando, sabendo que a nossa escola brasileira de vôleibol é também capaz de promover resultados fora. Marcelo, e o vôlei Canoas, como é que está se preparando para a Superliga que começa no final de outubro? Em primeiro lugar, eu acho que o vôlei Canoas é muito representativo na retomada dessa expressão do vôleibol gaúcho em nível nacional. Nós tivemos um período, há algum tempo atrás, onde tínhamos quatro equipes na Superliga e depois nós tivemos um hiato. Então, com uma nova gestão agora do Carlos Simino na Federação Gaúcha e com a retomada de jogadores de muita expressão como Gustavo, Roberto Minuzi, a própria presença do Paulão no início do projeto, eles recolocaram o Rio Grande do Sul no mapa do vôleibol profissional do Brasil e eu chego com uma responsabilidade muito grande, porque já foi construído uma história recente muito boa e eu espero, sinceramente, junto com a minha comissão técnica, um grupo muito renovado. A gente perde o Roberto Minuzi, perde o Gustavo como jogadores e expressões e passam a ser gestores. Mas, enfim, a gente tem um apoio muito grande da Prefeitura de Canoas, patrocinadores que estão chegando como a Gedora e a Lebes. Estou muito contente e essa minha volta ao Rio Grande do Sul, além de me aproximar da minha família, de mostrar o Rio Grande para os meus filhos que ficaram tanto tempo afastados, ela também é uma volta com muita responsabilidade no sentido do que representa o vôleibol gaúcho. Canoas, Bento e Novo Hamburgo representando o Rio Grande do Sul na Superliga. O que você pode esperar? Cidades com uma tradição incrível, né? Bento formando jogadores maravilhosos aí desde sempre. Cidades ricas, sem dúvida. Mas cidades que têm o apego pelo vôleibol. Quando nós mudamos o nome de Campeonato Brasileiro de Vôleibol para a Superliga Nacional de Vôleibol, Novo Hamburgo foi a primeira equipe campeã. Então, isso há 21 anos atrás. E agora Canoas, tendo os títulos da Ubra e resgatando o vôleibol, como eu citei, eu acho que nós vamos ter em primeiro lugar no Campeonato Gaúcho muito forte, né? E sem dúvida o Rio Grande do Sul representando bem demais essa modalidade num ano que é véspera de Olimpíada, onde as expectativas em relação ao vôleibol são as melhores possíveis. Duas em uma para encerrar. A tua avaliação no Pan-Americano, onde o Brasil ficou com a prata, perdendo para a Argentina, com um time considerado B, com um time mais jovem. E o que tu projetas para a Olimpíada ano que vem? Primeiro que eu acho normal que a gente tenha perdido realmente em função dessa situação, uma equipe principal da Argentina e uma equipe B do Brasil, mas acho que nós poderíamos ter vencido o jogo apesar dessa situação, porque o vôleibol brasileiro é tradicionalmente muito mais forte que o vôleibol argentino. Talvez os garotos não tenham conseguido responder a pressão naquele momento ali. E para a Olimpíada realmente existe uma pressão muito grande. Nós estamos com um problema de renovação em algumas posições e principalmente na situação de um ponteiro, né? Então tem um gaúcho brilhante nessa posição que é o Murilo, que tem sofrido com problemas físicos. Mas eu tenho certeza que junto à nossa torcida, com o excelente trabalho dessa comissão técnica, eu espero, sim, que o Brasil se destaque e muito. No masculino, no feminino, no vôlei de praia, nos Jogos Olímpicos. Marcelo Franquevich, muito obrigado pela tua presença e o canal aberto está à disposição e venha em projetos novos a partir de agosto no Esporte da TVR. Vai ser um prazer estar com vocês, o Vôlei Canoas agradece. Boa sorte, obrigado, boa tarde. Boa sorte, obrigado, boa tarde. Não te abras com teu amigo, que ele, um outro amigo, tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. A poesia, para mim, não é uma fuga da realidade, como os pensam. É um aprofundamento da visão da realidade. Um aprofundamento da visão que a gente tem da vida. Estudantes de escolas municipais visitaram a Casa de Cultura Mário Quintana no aniversário do poeta. E o que se viu foi o encantamento e as surpresas das crianças que sempre foram muito especiais para o escritor. Eles chegam pela Rua dos Cataventos, nome do primeiro dos mais de 20 livros de Mário Quintana. Descansam em frente a um imponente prédio cor-de-rosa, o Hotel Majestic. Meio atrapalhados, sobem até o apartamento 217, o último quarto ocupado pelo poeta no antigo hotel. Descobrem que foi aqui que Quintana morou durante 13 anos. Vocês vão ver exatamente como ele deixou. Infelizmente, ele veio a falecer e não veio mais para essa casa. Na sala, a Lili inventa o mundo uma contação de história do livro Sapato Furado. Olhou para a galinha desesperada que chegou batendo as asas com os olhos arregalados. E disse que houve galinha. Que o galo Garnizé se engasgou com um grão de milho. Em cada sala tem uma história para contar. Em cada espaço tem memórias do Mário. Na biblioteca infantil, as crianças entram em contato com as obras de Quintana, que hoje estaria completando 109 anos. São aulas que fazem com que eles tenham uma ampliação do repertório estético, imagético, ético. Então, assim, tudo que a gente quer é ampliação de repertório, né? A visita à casa de quem foi um dos poetas mais notáveis do país teve até lição tomada na pontinha da língua. O Mário Quintana, ele é um poeta escritor. Também já escreveu muito e muitos livros. O Mário Quintana era mais um poeta. Maravilha, as crianças. Que legal, né? É, crianças já desde pequenininhas já conhecendo o Mário Quintana. Muito bom. O Canal Aberto fica por aqui. Nesta sexta-feira vamos falar sobre a ginástica laboral e como ela pode ajudar na qualidade de vida do trabalhador. E o que o consumidor pode fazer para não sentir os impactos da inflação? Esses outros assuntos no Canal Aberto amanhã, ao meio de 30. Boa tarde. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri